Uma pessoa, se ela tem uma desculpa pra te dizer não, ela te responde na hora. Se ela não tem, ela fica calada. Vou dar um exemplo pra ilustrar. Eu mandei um convite pra um amigo meu, que nunca foi numa festa minha, certo? Já mandei várias vezes e ele sempre fica calado, ele não responde nada. Mas quando ele tinha uma desculpa pra dar, ele foi muito rápido em dizer Poxa meu amigo, não vou poder ir, eu tô aqui em São Paulo resolvendo um problema. Quer dizer, e das outras vezes que eu convidei esse amigo e ele não foi pro evento? O que que ele tinha? Qual era a desculpa? Nenhuma. Ele simplesmente não queria ir e não queria, e não tinha coragem de dizer, né? Eu só não sei até quando eu terei essa paciência de convidar determinadas pessoas Porque essas pessoas têm um lugar guardado no meu coração. Então, não sei até quando vai minha paciência. Um dia eu vou desistir delas, né? E vai ser uma pena quando isso acontecer. E vai ser uma boa festa naelse. E vai ser uma pessoa que eu não sei. E aí Tchau.